Esta feira é podermos lembrar de uma santa que marca a história da igreja e a história da humanidade. Santa Rosa de Lima. A experiência dominicana dessa que se entrega e faz a vivência dela uma vivência de fé. Com a sua atitude de oração, penitência, sobretudo rezando para que a igreja aumente, ela permite que a igreja aumente na alma e na vida dela também. Conhecida como Isabel, mas logo com o nome civil de Isabel, mas logo pela sua beleza, por uma de suas funcionárias, é chamada de Rosa, pela sua graciosa comparando-se com a flor, e depois ela vai como o nome religiosa de Rosa de Lima. Essa experiência dos santos também nos provocam para que possamos fazer a nossa experiência de santidade. A santidade é um chamado para todos nós. Nós estamos no mês vocacional onde refletimos sobre as diversas vocações na igreja, mas a santidade é uma vocação comum para todos nós. Todos nós somos chamados a essa santidade. E a santidade nada mais é do que viver o amor de Deus em nossas vidas. Viver esse amor que nos atrai, que nos transforma, que nos refaz. A santidade nada mais é do que resgatar o original de nós mesmos. Ser santo é ser original. Porque Deus, quando nos fez, fez com um projeto, fez com uma identidade. Com o passar do tempo, nós vamos nos perdendo. Tal qual uma casa, quando a gente conhece, principalmente aquelas casas que são tombadas, quando precisa resgatar a tinta original. Às vezes o mundo vai jogando a tinta, tinta da maldade, tinta da frustração, tinta da decepção, tinta do medo, tinta da prepotência, da arrogância. E chega o momento que a gente se pergunta, qual é a minha tinta original? A tinta original de todos nós é a santidade. E nós precisamos resgatar nessa vida a nossa própria identidade. Aquela missão pela qual Deus nos chamou. Vivendo essa santidade, nós seremos muito mais felizes. Vivendo essa santidade, nós faremos as pessoas felizes. A primeira leitura, por ocasião de Santa Rosa de Lima, fala desse amor de Deus. E é tão interessante que, para que nós entendamos um pouco mais, o autor coloca, Deus tem um amor ciumento. Veja que amor pleno esse. Ou seja, não é só um amor que nos abandona, mas é um amor que nos quer perto dele. Um amor que quer estar junto de nós. E é isso também que é a santidade. Deixar esse Deus estar junto de nós em tudo que nós realizamos. Em todas as nossas atividades. O grande risco nosso é achar que a gente encontra Deus somente na igreja. Como se aqui fosse o local que ele ficasse sempre esperando. Como uma casa onde ele não pisasse fora dela. Mas Deus está em tudo. E precisa estar também em todos. E nessa vivência do mundo, nas atividades, no cotidiano, no nosso trabalho, nas relações, naquilo que fazemos. Nós precisamos também aprender a estar na presença de Deus constantemente. E o evangelho que nós ouvimos, um evangelho belíssimo, que fala sobre esse reino dos céus, que é como o tesouro no campo, como a pérola, ou seja, algo de grande valor. E aí a gente olha para nós mesmos e observamos que durante a nossa vida nós temos essa tendência de sempre buscar algo. Nós estamos sempre em busca de algo. Essa eterna busca que nos move, que nos conduz. E às vezes a gente acha que encontrou. E a gente vai se ajuntando, vai se apegando, vai se tomando posse das situações. Mas o grande risco é a gente parar em determinadas situações materiais e humanas e esquecer que o que nós buscamos de fato é o reino dos céus. E quando nós o encontramos, nós somos capazes de deixar tudo. Porque de fato é ele o maior valor. É ele o que tem maior importância. O reino dos céus não é só um lugar onde nós estaremos um dia. O reino dos céus também é um estado de espírito. Daqueles e daquelas que sabem que pertencem a Deus. Daqueles e daquelas que sabem que são de Deus. E isso também é santidade. Saber que nós pertencemos a Deus. Por isso, assim como começa essa semana, vamos dar a nós mesmos uma nova chance de recomeçar. E retomar a nossa caminhada espiritual. E como cristãos, pegar o exemplo dos santos. Mas saber que cada um faz a sua caminhada. Mas nenhum de nós a fará sozinho. Nós faremos a nossa caminhada com Deus junto conosco. Nos conduzindo, nos construindo. E nos dando a força necessária. Que Santa Rosa de Lima nos inspire a sermos mais de Deus nesta semana que se inicia.